Eu fui matando os meus heróis Aos poucos como se já não tivesse Nenhuma lição pra aprender Eu sou uma contradição Que faz de nada não fazer com que Tudo que eu digo faz algum sentido Eu quis me perder por aí Fingindo muito bem que eu nunca precisei De um lugar só Meus primórias Eu sou só relógias São fantasmas que me sofreram Aos ouvidos coisas que eu Eu dou sempre o melhor de mim E sei que só assim é que talvez se mova alguma coisa Ao meu redor eu vou Despedaçar você Todas as vezes que eu lembrar Por onde você já abro Sem mim Memórias Não são só memórias São fantasmas que me sofreram Aos ouvidos coisas que eu Memórias Não são só memórias São fantasmas que me sofreram Aos ouvidos coisas que eu Nem quero saber Código é mitinê 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 Espetacular! Sensacional! Código é mitinê Código é mitinê Código é mitinê